Olha, programa do Rubão, você acompanhando a nossa matéria, a cobertura aqui no ato de filiação do PSB em Fortaleza. E Canidé marca a presença, está aqui o professor Jardel, eu ia confundir, e o Gleison, que é um amigo aqui de Fortaleza, que está hoje lá em Canidé, tem as suas raízes, sobretudo o trabalho prestado na vereância lá do município. Momento de celebrar seus novos pares que chegam ao partido, para colaborar também, talvez, com o plano e a organização que você quer montar e pretende montar para Canidé. Com certeza, Rubão, primeiramente é um prazer estar falando aqui no seu programa, e dizer que eu estou muito feliz, porque hoje eu, como presidente do PSB de Canidé, aqui participando desse grande evento em Fortaleza, estamos aqui filiando e trazendo para os quadros do PSB Canidé, meu colega vereador Gleison Feitosa, que com certeza irá fortalecer cada vez mais o PSB na nossa cidade, dentro desse projeto, no qual eu estou como pré-candidato a prefeito de Canidé, com o aval de Cid Ferreira Gomes, doutor Eudoro, o nosso presidente nacional, Siqueira, dentre tantos outros bons quadros do PSB, e que tem também o aval daquele que ainda não chegou, mas que virá em breve para o PSB, o meu querido deputado Edilvão Alencar, que também está nessa empreitada. É importante falar, você falou de Edilvão, sobre o quesito educação, comprometimento, não só com o Estado do Ceará, mas a nível federal, então, aumenta ainda mais a sua responsabilidade, porque é uma esfera de visibilidade do Estado, na qual o Edilvão comanda. Ao complementar o que você disse, eu estou aqui com o Gleison, que acredito, marca um momento na sua vida pública, na sua vida, nessa pequena, mas com bastante experiência, vida na frente, sobretudo nas ações, e emoção de fazer parte hoje do quadro do PSB. Sim, Rubão. Rubão, você que é um grande jornalista, a gente vem acompanhando nas redes sociais o seu trabalho, evoluindo muito, muito mesmo. A gente vê repercussão política no seu programa, nas suas edições. E, assim, realmente um pouco emocionado por defender, né, um projeto para um novo Canidé, e o professor Jardel hoje está representando isso, com o apoio do deputado Almibier, que é um grupo muito forte, que vem nos ajudando, também dando esse suporte. Então, estou muito feliz em me filiar aqui ao PSB, o partido do futuro prefeito de Canidé, né. Hoje a gente tem esse projeto de mudar a política de Canidé, dar um upgrade, né. Então, estamos aqui nessa luta e pedindo aí à população, os amigos e conterrâneos, que nos ajudem aí nessa empenheita, que vai ser muito boa, se Deus quiser. Ótimo, a gente vê que a emoção jorra do rosto dele, desse zóio que ele comprou lá na Itamaraty. É seu, né, estou brincando, mas parabéns aí pela sua oportunidade, e que você possa, sobretudo, nessa junção aí, dessas forças, e o partido que tem uma responsabilidade pelos seus mestres e seus colaboradores que estão lá na ponta, mas para vocês que fazem a ponta da cidade também, viu? Parabéns, viu, professor? Parabéns. Obrigado, Rubão. Só agradecer de coração, né, e dizer que nós estamos dialogando com diversas frentes, diversas forças lá em Canindé, como o Partido dos Trabalhadores, como também a colega vereadora Sandra Cordeiro, e claro, como bem disse o Gleício Feitosa, o nosso vereador Gleício Feitosa, o nosso querido deputado Almibie, que também está nessa frente, né, nos ajudando. E além de todos esses bons nomes, eu jamais poderia deixar de esquecer de um bom quadro, um bom nome que tem sido peça fundamental também nessa empreitada, que inclusive acabei de fazer ali uma boa fala com ele, né, que é o nosso querido vice-presidente estadual, doutor, professor, ele não gosta de chamar de doutor, ele gosta de chamar de professor, o professor Elias, né, que tem nos ajudado muito, juntamente aí com o padre Moacir, entre outros bons quadros, tem ajudado. E assim, são tantas pessoas, mas a gente até pede desculpa muitas vezes, hora ou outra, esquecer alguma pessoa, mas não é por mal, às vezes a gente esquece pela emoção de estar nesse partido de bom quadro, né, mas são pessoas excepcionais que com certeza fará esse projeto, ser glorificado aí com as bênçãos do nosso São Francisco e do povo de Canindé. Ótimo. É ruim esquecer, pior é mudar o nome, viu? Programa do Rubão, notícias e informações na internet. Vai lá, acessa e confira muito mais.